Olá, bem-vindos ao canal! Misturar açúcar no shampoo e fazer uma máscara com açúcar para o cabelo são receitas de época da avó. Mas você sabe para que serve açúcar para cabelos? Descubra agora e também como usá-lo em sua rotina capilar. Apesar do excesso de açúcar ser um vilão para a saúde, é um composto com nutrientes que ajuda a tornar o cabelo mais bonito. O açúcar contém magnésio, cálcio, ferro, zinco, fósforo, vitaminas do complexo B e vitamina C. Além disso, possui ácido que promove uma ação hidratante. Portanto, o que esse ingrediente fará com o cabelo é reduzir o frizz, tratar ressecamento, pontas duplas, selar cutículas, controlar o pH, alinhar, reduzir o volume e fazê-lo crescer mais rápido. Ter cabelos saudáveis é um dos fundamentos da beleza, mas aplicar os cuidados necessários, geralmente acaba sendo uma tarefa bastante difícil. Portanto, muitas pessoas estão constantemente procurando novas alternativas e opções para cuidar de seus cabelos. Um dos truques mais inesperados para manter a saúde do seu cabelo é o açúcar. Veja seis benefícios da mistura de shampoo com açúcar e no final explicaremos o processo simples que você precisa para lavar o cabelo com este método. A pele de todo o corpo precisa ser esfoliada para se manter saudável e o couro cabeludo não é a exceção. Esfregar suavemente o shampoo com açúcar ajudará a remover células mortas, sujeira e oleosidade. Regenera o cabelo Chapinhas, secadores e processos químicos como corantes e muitos outros procedimentos capilares enfraquecem o cabelo e fazem com que ele perca nutrientes. A longo prazo, o cabelo pode ficar opaco quando anteriormente era brilhante e saudável. Com o método do açúcar, seu couro cabeludo recuperará sua energia e terá os nutrientes necessários para fazer seu cabelo brilhar novamente. Para a queda Muitas pessoas experimentam a perda de cabelo diária ao escovar ou mesmo quando enquanto dormem. A oleosidade do couro cabeludo pode entupir o folículo piloso obstruindo o crescimento e causando a tão temida queda. O shampoo e açúcar limpam os cabelos retiram o sebo e gorduras desnecessárias o que libera o espaço e permite o crescimento normal dos cabelos. Lavando o cabelo com shampoo misturado com açúcar você ajuda a eliminar todos os resíduos químicos que usamos regularmente. Permite que o efeito de condicionadores, máscaras ou tratamentos sejam muito mais eficazes e rápidos pois penetram melhor no cabelo. Reduz a caspa A caspa é a descamação da derme do couro cabeludo resultando em partículas brancas do cabelo. A esfoliação com açúcar evita o acúmulo de células mortas no couro cabeludo reduzindo bastante o problema de caspa. Estimula o crescimento A massagem de 5 minutos realizada no couro cabeludo ao aplicar o shampoo com açúcar estimula a circulação sanguínea e promove o crescimento do cabelo. Qual é o melhor açúcar? Além de comer, é mais recomendável usar açúcar mascavo ou cristal no shampoo pois eles são menos processados que o branco refinado e portanto contém uma quantidade maior de nutrientes. Você só precisa colocar em um recipiente duas colheres de shampoo e misturar com uma colher de sopa de açúcar. Se o cabelo for muito comprido adapte a proporção necessária de shampoo e açúcar. Evite colocar açúcar em todo frasco de shampoo pois levará muito tempo para usá-lo. A parte final não terá mais as propriedades. A ideia é tornar seu shampoo mais hidratante para que seu cabelo fique mais macio e brilhante. Portanto, aplique-o normalmente nos cabelos molhados massageando-os bem com as pontas dos dedos e depois enxague os cabelos. Você pode usar o condicionador como de costume. Use uma vez por semana. Muito obrigada por assistir! Agradecimentos! 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 Obrigado.